MÚSICA Tentativa do giro, Paulo César, que grande bola! Aí o Paulo César aqui, é o cérebro do Juventude. MÚSICA Fernandão tentou descolar o passe ali para o Yarley. Vem para o jogo, Paulo César, final com o Jonas. Errado o Ramon, o Elton, deixou ali para o Yarley, chega. E a bola ficou para o time, rebateu o marcão. Lauro, meio de canela, conseguiu acertar o passe aí para o Paulo César. Sai para o jogo o time do Juventude. Recupera a posse de bola, o Juventude. A torcida do Inter reclama. Aí o Paulo César faz o jogo chegar até o Elvis, como assim. Vem para o jogo, Paulo César, o Juventude permanece com a posse de bola. Agora o Edinho cometeu a falta. Fica no chão aí o Paulo César. Gaúcho de 28 anos, 1,78m, ele que retorna ao Juventude. Já jogou inclusive no Internacional, você está revendo aí a falta do Edinho. Segundo árbitro, Leonardo Gaciba, só na bola. A chegada do Renan. Aí o Paulo César aqui, é o cérebro do Juventude. Fica com o Internacional, o marcão deu de graça para o Paulo César. O estreante Paulo César foi para cima do Edinho. Sobra do Maicon com o Paulo César. Edinho não conseguiu tirar. Ganha o meio campo e ganha todas as bolas ali na frente, o time do Juventude. Não fez o segundo gol, que aí sim complicaria por vez a vida do Internacional e daria tranquilidade para o Juventude. Paulo César busca o Márcio Goiano, nesse último minuto do primeiro tempo. Tentativa do Juventude outra vez. Aí o Ramon chegou. Se apresenta Paulo César. Ele vira o jogo. Viu bem a subida do Elvis do outro lado. Segue o Juventude 1x0. Esse é o Maicon. Ele fez o passo para o Mendes marcar o gol do jogo. Ganhou o Paulo César. O quinto escanteio, o Juventude. A bola vai para a área do Internacional. Renan passou. Apareceu a cobertura do Alex. Você está revendo aí a cobrança. O Paulo César, o Renan deixou passar. E o Alex apareceu do outro lado. Acho que a equipe está motivada. É um jogo importante para a gente. Acho que estamos preparados. Tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo. Era o Lauro. Agora sim o Paulo César. Se apresentou no ataque o Paulo. Rolou a bola para o Marquinhos. Pintou a chance do Juventude. Gol! Está vendo que o Paulo César vai bater essa pauta para o Juventude? E aí o goleiro William foi embaixo para pegar. O Mendes ficou no chão. O Paulo César bateu a pauta por baixo. E o William pegou mais uma. Olha ali no cantinho esquerdo do vídeo. Edson Gaúcho orientando o Paulo César. Ele bate a pauta. A bola vai ali para o goleiro William. O William deu ali. Meio que estranho na bola. Errou o compasso. O goleiro meteu pela linha de ponto. É um segundo escanteio do Juventude. Olha como a bola vem caindo, caindo. O William vai ali. Saiu meio torto o William. Bater mais um escanteio. Aí o Paulo César arrasante para a área do Veranópolis. Essa bola passou surpreendentemente. Sem ninguém colocar o pé por ali. Para a sorte do Veranópolis. E azar do Juventude. Isso se livrou da bola. Tem os calentes. Consertou tudo. Aí o Paulo César descartou bem da marcação do Marcelo. Tirando o Juventude do G4. Bater mais um escanteio. Bater mais um escanteio. O Paulo César. Ele encara a marcação do Tua. Me descolou com os alentos. O Paulo César mergulhou. Ali o Jalear para fazer o corte. O Veranópolis. O Paulo César na bola. Ele bate no meio do gol. Ele buscando o Dinei. Nunes cortou. Aí o Paulo César. Esse é o Nunes. Aí o Paulo César vem buscando o jogo. Dois para o Veranópolis. Um para o Juventude. Neste momento... O João Pérez. O Palameiro número 11. Paulo César 8. Bruno Camisa 10. Os jogadores do meio campo. Aí vem de novo o time do Juventude. Paulo César. Ótima metida de bola para Bruno. Dominou. Já entrou na área. Bateu cruzado. Ele perdeu a chance. Na equipe de Caxias do Sul. Mas também com dificuldades. Adianta a sua marcação o Guarani. Boa chance para o Juventude. Paulo César jogou na área. Saiu bem do gol para fazer a defesa. O Zoni. A bola sobra com o Maicon. Tentativa do giro. Paulo César que grande bola. Tchau Alves. Aí vem o Juventude insistindo. Bola de trás. Paulo César tem espaço. Arriscou para o gol. Pegou o goleiro. Grande defesa. Outra pressa do mundo na reposição. E faz uma ligação. Bastante interessante ali com o Paulo César. Deu uma olhada para a direita. Visualizou a passagem do Bruno. Volta a equipe da Serra. E com o Paulo César. Que dá uma estabilidade a essa meia cancha do Juventude, Maurício. Pois é. O Juventude foi crescendo na partida já. Mais uma vez ele tenta uma virada. Você está vendo? Para colocar do outro lado. Paulo César carimbou a trave no grande chute. Agora de perna esquerda. O Sandro foi na bola. Já estava vendido no lance. E no detalhe o Juventude não abriu o marcador. O replay chute lindo. E ela toca no travessão. O goleiro cai. Não viu nem a cor. Ficou rezando para ela não entrar. O Paulo César começou no Inter. Já dele era exatamente oito. Tem que demorar para cobrar uma falta. Lançamento é fechado. Passa por todo mundo. Vai para fora. Para tentar o cabeceio. Reveja. A bola foi batida pelo Paulo César. Perna direita. O Laércio passou em branco. E aí vem o Juventude. Uma das suas últimas tentativas do primeiro tempo. Bola do Paulo César lá do outro lado. Mendes bateu para fora. No contra-ataque de novo. Puxado por esse aí que você viu. O Paulo César. Vai para a conversa da falta do Paulo César. O gol direto para o gol. Colasso! Gol! Do Criciúma! Um gol. Maço do Paulo César. O Lino adiantado. Olha lá. De que foi essa bola. Golaço do Paulo César. Eduardo adiantado. Não pôde fazer nada. Quatro para o Criciúma. Dois para o Atlético Mineiro. Golaço para definir o jogo. Ricardo Feita. É a oportunidade do empate. Partiu o Paulo César. Bateu no canto. Fernando Henrique. Defendeu o goleiro do Fluminense. Uma ótima defesa na boa cobrança do Paulo César. Veja nele que os contatos. E Fernando Henrique. Com apenas uma das mãos. Comemorou muito também hoje lá na Fonte Nova o título. Olha o perigo ali. Saiu o goleiro. Goleiro do Criciúma. Luiz Paulo. Olha o Paulo César na sua primeira tentativa. Reinaldo pintou a tabela. Olha o gol. A bola passou. Pintou. Goleiro do Criciúma. Um gol extremamente importante para o Criciúma. Rafael. Aquele bola acontecendo para o Paulo César. Vem o levantamento da área. O toque de cabeça. Gol. 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 Um gol maço do Paulo César!